Retomando a obra aqui do telhado, né Rodrigo? Isso aí! Tá aqui, estamos debaixo do telhadinho Melhor do mundo Vamos colocar essa telha aqui agora Essa daqui Vamos retomar o serviço Hoje, sábado Uma semana depois a gente volta Essa aqui, essa obra aqui Que a gente pega no final de semana pra gente continuar O nosso serviço aqui Vai faltar botar essa telha aqui Mais uma e provavelmente um outro pedacinho Entendeu? Aí vamos ver aqui com o proprietário Se ele quer que a gente corte a telha ou coloque ela inteira Não vai influenciar em nada não Porque o acabamento fica legalzinho também Valeu pessoal Desculpe aí ter colocado dois vídeos Esse aqui vai ser o terceiro vídeo Entendeu? Ensinando aí Tentando ensinar pra vocês passo a passo Eu não sou professor Entendeu? Mas... O pouco que eu sei eu tento passar pra vocês aí O pessoal de longe aí tá perguntando Se eu vou pra outro estado Pô maneiro, legal, gostei Pra outro estado aí pra colocar Pra fazer determinados serviços Só que pra mim fica inviável né Trabalha eu e mais um só Não tem empresa, a gente não tem Capital pra tal coisa, entendeu? Mas... A gente ensina de longe O que a gente sabe a gente passa aí Certo, Rodrigo? Isso aí Então tamo junto aí, valeu? Fiquem com Deus aí, valeu, tchau tchau Uma outra dica aqui Isso aqui eu esqueci de falar Por quê? Esse parafuso aqui Isso Olha o que acontece Olha o que acontece Ele tem essa parte aqui Onde tem a rosca Você tem que forçar Você vai forçando, 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 forçando Até essa parte aqui Aderir na parte da madeira Aí depois que ela aderir Você vai perceber que o parafuso tá mais pesado Mais dentro Aí você vai começar a rodar mais devagar Você vai fazer uma... Como é que se fala? Você vai controlando na parafusadeira devagar Entendeu? Você vai vir Você vai forçar Forçar mesmo Entendeu? Porque isso aqui não é uma broca Aquela que fura metal Que fura isso Aquilo não é a broca pra tal coisa Pra fazer o furo Ela é uma broca Pra ajudar na perfuração Entendeu? Entendeu? Na perfuração Você vai tá... É... Aderir Mas ela não é uma... Uma broca de furadeira Ela tem essa ponta aqui Mas ela é um metal diferente Entendeu? Ela não é amolada pra tal coisa Você vai forçar Depois que você sentir que ela aderiu na madeira Que ela tá presa Aí você vai começar a rodar mais devagar Forçando ela Devagar que aí tu vai ver que o parafuso tá rodando Por que isso? Porque se ela esquentar muito Aqui no caso da madeira Ela esquentar muito Ela vai queimar Ela vai queimar madeira ali E provavelmente o buraco vai ficar mais folgado Vai ficar... Forçando muito Vai ficar folgado Então ela vai ficar meio frouxa Então depois que ela aderiu Você vai devagar controlando no botão Controlando no botão Igual um doido Controlando no botão Pra que? Pra parafusar Porque se você apertar muito Vai acontecer isso aqui ó Assim ó A telha vai afundar muito Entendeu? Porque ela é um plástico PVC Se você forçar muito Ela vai afundar muito Aí você vai ser preciso afrouxar ela Entendeu? Então tudo controlando Valeu? Uma dica aí ó Devagar hein Vamos lá hein Depois dos parafusos colocados Você vai fazer isso aqui ó Com essa tampinha aqui Que dá um acabamento Aqui ó Vamos pegar o martelinho Isso aqui Entendeu? Ajeitar direitinho Tá? Esse acabamentozinho Também vem junto Então vem Isso aqui ó Vem isso aqui Vem isso aqui Vem isso aqui Vem isso aqui Entendeu? Esse dentro desse Essa parte da borracha Pra baixo Isso aqui Encaixa aqui E isso aqui Encaixa na parte de cima Do parafuso Aqui Aqui ó Na parte de cima Do parafuso Entendeu? A distância do parafuso Aqui A distância do parafuso Tá vendo? Vem uma telha Duas, três, três Então vamos lá Daqui pra cá Ó Daqui pra lá É uma telha Então Essa daqui Vai pegar uma Cadê? Duas Três Três parafusos Esse aqui É o meio da telha Ela vem com 88 No meio dela Vocês tem que botar também Aqui ó Então vem aquela cara ali Essa e essa aqui Vocês colocam Vem mais essa e mais essa Essa daqui é onde fica a outra sobrepona Também tem que ter um parafuso Então Na telha Tem que pegar três parafusos Em cada telha Na primeira Ela pega três E na outra já vai pegar dois Aqui já pegou três Uma, duas, três Ó Uma, duas, três Ó ó Essa aqui já vai estar unindo Essa telha aqui com aquela de lá Ó assim Uma, duas, três Uma, duas Uma, duas Uma, duas Entendeu? Mas pede Tipo assim Aqui tem madeira nessa parte aqui E tem madeira nessa parte aqui E aqui Só que ia ficar Como é 66 Ia ficar muito parafuso Ia ficar uma coisa bizarra Ia ficar meio estranha Na minha opinião Nada impede de você colocar Quantos parafusos você queira colocar Entendeu? Essa é na minha opinião Não vai levantar isso aqui O vento nenhum Entendeu? Não vai quebrar Não vai partir Não vai ser lá A madeira tá aqui encostando aqui Entendeu? Só que a distância aqui Tá mais ou menos aqui Nessa aqui tá mais ou menos Um metro Do parafuso pro outro Um metro e dez Mais ou menos Um metro e dez Por aí Só que aqui no meio também tem outra madeira Aqui no meio tem outra madeira Foram cinquenta e sete Eu me lembro bem aqui Como foi semana retrasada Foi cinquenta e sete centímetros De uma madeira para outra Entendeu? Aqui eu vou ter que colocar ainda Mas aqui eu tenho que colocar ela Já preso na parede A madeira que vai tá aqui Por que preso na parede? Porque ali vai ter o local da chaminé Ali eu vou abrir um vão pra chaminé A chaminézinha da churrasqueira pré-moldada Que a gente tá montando ali embaixo Entendeu? Então não esqueça de botar O acabamento em cima Tá vendo? O acabamento destaca Fica mais bonito E quem olha de longe Quase não vê O... O brilho do parafuso Então aqui Quase não vê o parafuso O acabamento Tá? Fica bem legal É mais uma dica aí Valeu? Depois eu vou mostrar agora É... Depois eu vou mostrar como que tá ficando aqui Prontinho a parte de baixo aqui Valeu? Esse lado aqui Esse lado aqui é a telha que mostra onde fica as emendas Nessas emendas aí Você não precisa botar silicone Não precisa travar nada com silicone Entendeu? Aqui ó Vai faltar como eu disse Vai faltar só aqui E botar madeira embaixo Que vai ser travada no muro Como ali vai ter uma chaminé Entendeu? Então... Vou botar a chaminé primeiro Depois fazer a furação E travar por cima Por baixo Essa madeira tem que ter Pra sustentar esse beiral aqui Tá vendo? Essa madeira aqui ela tá fazendo assim Entendeu? Mas em cima o que importa é o nível em cima Aqui ó Por causa da churrasqueira A gente vai botar a pia agora ali A pia... Ele decidiu não fazer a aérea Sugerei ele colocar a aérea A pia aérea Mas... Ele falou que... Queria fazer um... Umas prateleiras embaixo Então... É desse jeito aí Ali... Eu acredito que vai ser o local Que vai ficar uma geladeirazinha Vai ser aberto E pra cá a gente tá passando a água aqui No... No terreno aqui Provavelmente a gente vai fazer uma... Colar piso aqui em volta disso aqui tudo também Nessa área toda aqui Tá maneiro Valeu Valeu Aqui de cima tá maneiro Tem que dar uma olhada daqui Tá show de bola Valeu Vou comprar pra eles Falei Vou botar uma placa aí Recanto do galego Ih... Show de bola Não tem que me convidar pro churrasco Convidar gente Não isso aí é certo O primeiro que já vir O carvão tá ali né É... Volta a carne Trazer a carne Trazer a carne A carne é lá do... Ele compra uma carne gostosa pra caramba Lá do... Do atacadão Ih... Fechou É lá que a gente vai então Valeu Abração Oi Toma uma cervejinha? Não Só refrigerante e suco É aqui ó Ó É isso aí Coca-Cola Show de bola Valeu Valeu Fê com Deus Nessa área toda ali Não é? Show de bola Aí pessoal Isso aqui ó Aí ó Olhando daqui Esse lado aqui Aqui é a parte da onde ele tá a piscina E aqui tem a escada da casa aqui ó Aqui ó É isso aqui Deixa eu ver se eu consigo Tá vendo as emendas não aparecem Olha lá É legal É legal Teladazinha Então é isso aí pessoal O telhado é isso aí Tá prontinho o telhado Prontinho não Passou o parafuso lá de cima De longe quase não aparece o parafuso Opa Roubando goiaba Peguei Pega Tem não Tem não Bichinha lucro Para de graça Vamos colar o piso também Vamos colar o piso também Obrigado.